Enfrenta o Guarani em Palhoça no Renato Silveira nas três da tarde. Rodada que tem na sexta-feira o Carlos Renan enfrentando o Internacional. Vamos para a nona rodada. Vira a página, tem um retorno. O retorno já começa na próxima quarta-feira, hein? Você confere todos os detalhes. Pela direita, cruzamento, no gol direto, pegou o Felipe. Mas quem atrapalhou ele foi o Baiano, hein? Não o meu aqui, mas o da defesa do Atlético Catarinense. É, o camisa número três, né? Do Atlético Catarinense. Por pouco não surge uma jogada bacana do lado direito de ataque. O Carioca veio no cruzamento. Por pouco não acontece o segundo. Levou para cima do Consolaro, tenta o cruzamento, por um gol. Bateu em cima do lance anterior. Uma defesa forte ele fez, né? O Luciano levou para cima do João Consolaro. No um para um, muito bem no jogo hoje. Altou do gol, cruzamento na área, embaixo. Sai para fazer a defesa, Felipe. Tubarão está chegando. É o novo Tubarão no segundo tempo das alterações, Bate. É. Celso Rodrigues. Comandando o Camburu. Porque ele ia acabar fazendo o gol. Vendo escanteio, Felipe, de novo. Bola está viva na área. Vinte e seis. Bola levantada na área. Felipe sai lá para fazer a defesa. Jogou muito fechada. A bola vai ficando tranquilamente nas mãos do goleiro. O Atlético-Caternense Guilherme. Manda a bola com o Guilherme. Sai o goleiro Felipe para fazer a defesa. Está arrojada a defesa. Tem em cima do Guilherme Alexandre. Eu falo. Vai jogar essa bola na área. Vem bola aérea no alto. Sai lá o goleiro Felipe para fazer a defesa. O João Carlos tem um pouquinho mais de tranquilidade. Também estava bem marcado. Não tinha nem como fazer a parada da bola. Ela tentou, como ela veio, bateu para o gol. Pegou embaixo. Ela subiu. Passou sobre a meta, agarnecida pelo goleiro Felipe, da equipe do Atlético-Caternense. Mas foi um ótimo lance que a equipe... Caixa a bola. João Vitor. Cruzamento na área. Chance de soco. Felipe afasta. Está marcada a falta. Está marcada a falta. Está marcada a falta do ataque do Tubarão aos 19. E o Felipe está caído para receber atendimento. E será que ele sentiu alguma coisa mesmo? Vamos aguardar. Caiu de mau jeito ali. Caiu. Vai atrás dela. Felipe. E o Atlético-Caternense usando todo o espaço que tem no campo do aniversário. Vai recebendo a bola lá o Baiano. Passamos de 10 minutos do segundo tempo. Zero. Tubarão dois. Atlético-Caternense. Encerrar esse primeiro tempo. Estamos nos 36 minutos. Ele vai esperar acabar esse primeiro tempo. Trinta e nove e meio. Luciano. Pé na esquerda. Bateu para o gol. Nas cortes do Alex Bruno. Sai Felipe de soco. Afasta. Cruzamento na área. Chance. Apareceu para fazer a defesa. O Felipe chega para o Ederson também por ali. O Ederson subiu no segundo andar para tentar o cabeceio. É, ele foi tentar fazer. Aí recuando a bola. Ó, o Felipe está bem. Está tudo bem. Aviso lá em casa que eu estou bem, viu? 2x0. Fez duas belas defesas. Pressionando a marcação. Está bola no câmbio de ataque. Da bola para frente. Agora no aquecimento. Detalhe para você. Exato. Ele botou os meninos para aquecerem, porque nós estamos com 29 meninos. Faz meme, faz tudo. Aliás, são parar no meme aí desse lance aí que, olha, extraordinário. Extraordinário. Extraordinário.